Receber o diagnóstico de câncer é uma notícia que abala o paciente e toda a família. Quando a doença comete uma criança, parece ser ainda mais doloroso. Mas quando o tumor é identificado precocemente, o índice de cura pode chegar a 70%. A leucemia, por exemplo, é o tipo mais comum na infância, junto dos tumores que afetam os sistemas linfático e nervoso central. Sobre esse tema, eu converso agora com a doutora Leandra Queiroz, que é hematologista infantil, já está aqui no estúdio. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Com certeza. Doutora, por que a leucemia é o tipo de câncer mais comum entre as crianças? Assim, não tem uma causa. Por que ela é a mais comum? Assim como quem fuma tem câncer de pulmão, quem fuma tem câncer de boca. Mas nas crianças, como a doença é genética, e a leucemia é uma doença tão, assim, especial, porque ela não é só de um gene, elas são de vários genes. Agora, por que esse gene ficou alterado? E por que ele desenvolveu? Em algum período da vida, ainda a gente não descobriu o gatilho. Por conta disso, a gente pode falar em prevenção ou é um pouco complicado? Não, prevenção é diagnóstico precoce. Não tem uma terapia específica para o gene, né? Eu falo que no futuro, se Deus quiser, a gente vai conseguir pegar a criança que nasceu, fazer, a gente já conhece os genes defeituosos, né? Então, a gente vai lá e trata esse gene. São as terapias gênicas. Mas ainda não temos, quem sabe, daqui a alguns anos pela frente. Então, Mara, enquanto isso não acontece, que tipo de sinais os pais precisam ficar alertas daquilo que pode ser um indício de um câncer na criança? No nosso caso que a gente está falando aqui da leucemia. Bem, a palidez, ela é muito visível, né? Porque não é só a pele, né? É dentro dos olhos, a palminha da mão. A criança, ela fica mais quieta, não quer brincar. Ela tem dor óssea, então ela reclama um pouco de dor, mas é aquela dor que fica frequente, não é? Aquela dor comum da infância que dói, faz uma massagem, melhora e depois passa uns dias sem dor. O sangramento pode ter, né? O sangramento tanto dos hematomas do corpo, quanto xixi, cocô, gengiva e também febre intermitente. Ou seja, aquela febre que vai e volta, vai, faz dois dias de febre, passa uns dias sem, volta com febre. Então, uma febre sem causa definida. A criança não tem uma gripe, não tem uma dor de garganta, não tem uma diarreia que justifique essa... Uma febre sem causa e sempre, né? Ela não passa. Ela vai e volta, vai e volta o tempo inteiro. Isso pra leucemia, né? Isso. Pro caso dos linfomas também, os pais ficam atentos a esses sinais ou exames de rotina, como que funciona? Não, os linfomas são diferentes. Os linfomas são as ínguas, né? Doença de ínguas. Então, são as ínguas que crescem, que não é aquela íngua que cresce um pouco e volta ao normal, que são pequenininhos. Ela tá com dor de garganta, ela tem uma íngua no pescoço. Isso é super normal. Não pode a íngua que só cresce. Então, passa uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, a íngua tá ali. Ou ela só vai aumentando e espalhando, né? Pode ser cervical, pode ser axilar, inguinal e dor abdominal. Quem tem muita dor abdominal, o volume da barriga aumenta. Então, tem que ficar atento. São coisas muito sutis e parecido com as doenças comuns da infância. Então, a gente tem que notar e saber acompanhar seu filho, palpar ele, né? Vai dar um banho ali, palpa ele, vê que ele não tinha isso. Procura o pediatra. Conheceu o corpinho da criança, né, doutora? Isso mesmo. E como que é o tratamento? Vai de caso a caso, a gente sabe que cada organismo é um organismo, mas tem alguma técnica específica que é mais utilizada? A gente sabe do avanço da medicina, que traz mais chances de cura pra essa criança? Sim. Hoje, graças a Deus, os tratamentos estão bem direcionados, individualizados pra cada caso. Não é todo mundo trata igual. Individualizados. Quimioterapia é o básico, né, de todos os cânceres da infância, principalmente leucemias e linfomas, é tratado com quimioterapia. Antigamente, a radioterapia era feita nos Hodgkins, né? Quase todos os Hodgkins se radiavam. Agora, não mais. Então, a evolução tá mudando pra ser mais específico, mais certeiro e com menos efeito colateral. Maravilha, doutora Leandra. Agradeço a sua vinda aqui ao Tarde News mais uma vez, sempre trazendo essas informações pra deixar você aí de casa alerta quanto aos cuidados com as nossas crianças. E eu espero que muito em breve a senhora traga, então, mais novidades positivas pra prevenção e tratamento do câncer infantil. Muito obrigada. Pode contar comigo sempre. Obrigada, doutora. Boa tarde.